Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de usadinhos da semana. Essa semana, gente, aqui na minha cidade fez muito, muito calor. Apenas uns dois dias que fez assim um friozinho, mas logo já voltou o calorão de matar. Na cidade vocês estão assim? Aqui tá uma loucura. E essa semana, gente, eu consegui utilizar alguns produtos mais docinhos, né? Nesses dias mais friozinhos. E utilizei muitas fragrâncias frescas para poder aguentar esses dias quentes aí. Tem bastante combinação. Combinação que eu não tinha feito ainda, tá, gente? E que assim, eu amei. Com certeza vou utilizar outras vezes, né? E tem lançamento também, tá, gente? Tem lançamento, tem combinações, muitas coisas legais que eu vou mostrar para vocês. E eu vou começar mostrando, gente, uma combinação que eu não tinha feito essa combinação ainda, tá? Foi a primeira vez. Que é, gente, o hidratante de Melissa. Esse hidratante maravilhoso, que eu sou, assim, apaixonada nesse hidratante. Inclusive, eu fiz até um backup dele, esses tempos atrás, tá? Eu acho que eu não devo ter mostrado para vocês, mas eu fiz o backup dele. E porque, assim, ele é um hidratante que ele foi edição limitada, né? Edição especial, na verdade, né? E quando é assim, gente, geralmente fica um tempo no boticário ali e depois some, né? Eles tiram de linha. Então, o cheirinho eu gostei muito. Ele tem muito cheirinho de tutti-frutti, assim, que a gente passa, depois ele assenta e fica aquele cheirinho real da Melissa. Então, assim, é um hidratante que eu gostei muito mesmo. Acho que o boticário super, super acertou nesse lançamento. E ele é bem docinho. Eu utilizei nesse dia, assim, que estava um pouquinho mais frio. E eu combinei ele com a Eudora Diva Fabulosa. Gente, foi a primeira vez que eu combinei e, com certeza, gente, eu vou fazer essa combinação outras vezes. É uma combinação, assim, muito gostosa. Esse perfume, eu sinto, gente, é totalmente diferente do Melissa, tá? Mas foi uma combinação que deu muito certo, deu muito certo mesmo. Porque ele é doce. Eu sinto um cheirinho de framboesa aqui. Sinto um cheirinho de vidras vermelhas. E aqui também sinto um cheirinho de licor, tá? Ele é um pouquinho assim... Não que eu sinta o cheiro do álcool, mas ele ia ser um perfume mais licoroso, mais adulto. E daí, gente, pra deixar ele um pouquinho, assim, mais doce, eu utilizei junto com o Melissa. E ficou, assim, muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Eu super indico vocês fazerem essa duplinha. Se vocês têm aí os dois, combinem, gente. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É uma duplinha, assim, que eu vou fazer muitas vezes ainda, tá? Eu vou utilizar muitas vezes essa duplinha, porque eu gostei muito. E fixou, gente, o dia todo, tá? Ficou assim. Eu fiquei o dia todo sentindo o cheirinho dos dois. Ficou muito gostoso mesmo. Super deu certo. Essa combinação. Eu acho que se eu fosse classificar ali por nota, seria nota mil, tá, gente? Ficou muito bom mesmo. Essa semana também, falando em combinação que eu nunca tinha feito, utilizei o meu hidratante ameixa dourada, que é um lançamento, né? Foi o lançamento do ciclo passado do Boticário. Que tem aquele cheirinho de frutas amarelas, de ameixa amarela, que eu falei pra vocês aqui no canal várias vezes, né? Que ele, essa ameixa amarela, eu comia muito quando eu era criança. Então, assim, traz aquela nostalgia, né? É um hidratante muito fresco. É um hidratante que tem um cheirinho bem gostoso, bem a cara do verão. E que, assim, eu não tinha feito combinação com esse perfume ainda. E eu gostei muito. Que foi, gente, com a gel hit. A cor até combina, né? Os dois são amarelãos, assim. E, gente, combinou demais, demais mesmo. Porque esse perfume, ele tem muitas frutas amarelas, tá? Eu sinto muito cheiro de frutas amarelas esse perfume. E ficou muito gostoso. Ele não é tão doce, mas tem um adocicado gostoso também, assim. Bem sutil, mas tem. O hidratante também vai na mesma vibe. Ele tem um adocicado, assim, mais sutil. Mas pra frutas amarelas mesmo. E, gente, é outro também que eu super indico. Quem tem os dois aí combinar. Porque vai ficar muito bom, gente. Muito bom mesmo. Combina demais, gente. Parece que foi feito um para o outro. É como se o Boticário tivesse feito o ameixa dourado pensando no gel hit. Gente, ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Eu vou utilizar essa duplinha outras vezes com certeza, gente. Essa semana eu utilizei também o meu morango rubi da Nativa Spa. Fazia tempo já que eu não usava ele. Eu queria utilizar um cheirinho de morango mais adulto, assim, sabe? Porque eu tenho muitos hidratantes de morango. Mas, assim, de morango, assim, mais fresco, mais adulto. É só esse aqui. Eu sinto um toquinho bem de fundo, gente. É amadeirado. Mas o que eu mais sinto aqui é um cheiro de morango fresco, tá? Muito gostoso. Eu gosto muito. E eu combinei ele, gente, com o Boticca 214 Verano Inferência. Que tem essa mesma vibe, tá? Nesse perfume aqui eu sinto um cheiro de morango também. Morangos recém-colhidos, bem frescos. Ele é um perfume super fresco. É um perfume gostoso. Mas, ao mesmo tempo, ele é potente. Na minha pele ele fixa muito bem. E ele é bem fresco, bem gostoso, gente. Super suculento. Tem um frutado muito gostoso. E super combina. Essa combinação eu já tinha feito outras vezes, tá, gente? Então, eu já sabia que ia dar certo, né? Eu falei... Eu queria muito utilizar o morango rubi, que fazia tempo que eu não usava. E eu não queria usar o body splash dele. Eu queria fazer uma combinação mesmo diferente. E eu já sabia que essa aqui dava certo. Eu falei... Eu até pensei em pegar outro perfume pra combinar. Só que eu ia sair. Eu não queria usar alguma coisa que eu não sabia se ia dar certo ou não. Então, eu resolvi pegar o Boticca 214 Verano Inferência. Que eu sei que... Eu sabia que ia ficar muito gostoso, né? Então, eu super indico esses dois também, tá, gente? Fica muito bom essa combinação. E agora, falando de lançamento... Lançamento... Vou mostrar primeiro o hidratante que eu utilizei, tá, gente? O hidratante acerola hibisco. É um hidratante super fresco. Ele é um hidratante, assim, que eu gosto muito de utilizar nesses dias quentes. Ele é doce e fresco ao mesmo tempo. Ele tem aquela tecnologia de colocar na geladeira e ficar geladinho. Mas, dessa vez, eu não coloquei, tá, gente? Eu já senti que ele ficou, assim, bem geladinho por si próprio mesmo. Ele é um pouquinho diferente dos outros hidratantes todos os dias, né? Ele... A gente passa, mesmo não tô na geladeira, a gente já sente a pele um pouco mais fresca. E ele tem um cheiro que não incomoda e que não vai interferir, tá? No cheirinho do perfume. É bem tranquilo. E daí eu combinei ele, gente... Como eu falei pra vocês, lançamento, né? Com o Lou de Lily Soleil. Gente, que perfeição. Tem resenha dele no canal, tá? É um perfume, assim, que chegou e me encantou, assim, logo na primeira borrifada. Eu gostei muito. Ele é um perfume super fresco, tá, gente? E combinou muito, muito mesmo com acerola hibisco. É... Eu usei muito ele sozinho também, tá, gente? Pra poder testar, pra fazer a resenha pra vocês. E... Mas no final da semana eu queria usar ele de novo. E eu resolvi utilizar como hidratante acerola hibisco. E ficou muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. É outro também que eu super indico se vocês têm aí o acerola hibisco. E compraram aí o Lou de Lily, né? Agora no lançamento. Vocês combinem, gente. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Combinem que vocês vão gostar muito. Fica um cheirinho fresco, refrescante. Bem docinho ao mesmo tempo. Fica muito bom mesmo, tá, gente? Utilizei essa semana também o meu hidratante ativa. Que está indo embora, né, gente? Olha o tanto que eu já usei ele. É um hidratante super fácil de usar, tá, gente? Um hidratante bem fresquinho, bem suave. Ele tem um cheiro, assim, bem parecido com nuvem, tá? Pra quem conhece um nuvem assim, ele parece muito com o cheirinho do nuvem. Bem tranquilo mesmo. Só que ele tem aquela tecnologia de ser bem mais fraquinho, né? Bem mais levinho pra fazer exercício físico. Aqui, inclusive, fala. Tá? Ele é um descontinuado, tá, gente? Mas eu acredito que ainda se procurasse, ainda acha pra comprar. Porque ele não faz tanto tempo assim que ele foi descontinuado, tá? Mas é muito gostoso pra utilizar agora nos dias quentes. E eu combinei ele, gente, com o meu Ana Furtado da Jequiti, que é outro também que está indo embora. Olha o tanto que eu já usei ele, gente. Eu estou usando muito ele pra trabalhar os dois, na verdade, né? Por ser fragrâncias bem fresquinhas, bem calmas, né? E eu acho que esse perfume aqui, ele vai acabar em breve, né? Porque pra trabalhar eu estou usando muito ele mesmo. É um perfume, gente, que ele é fraco. Tá naquele fraco. Ele é suave, assim. E, ao mesmo tempo, ele marca presença, tá, gente? Ele tem um floral muito gostoso. Ele é super tranquilo pra utilizar nos dias quentes. Bem refrescante. E docinho, ao mesmo tempo. É um perfume, assim, muito gostoso mesmo. Muito fácil de usar. Então, assim, como eu queria utilizar algo mais fresco, né? Eu combinei esses dois e deu muito, muito certo. Se de repente, né? Vocês têm os dois aí, combinem. Que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Ele combina muito também o Ana Furtado com o Nuvem. Tá, gente? Já fixo essa combinação outras vezes. E fica muito gostoso. É... Com hidratantes mais levinhos. Fica muito bom mesmo. Essa semana também, gente... Esse já foi num dia que fez um pouquinho mais frio. Utilizei o meu hidratante. De ameixa e flor de baunilha. Tá? É um hidratante bem potente. Bem forte, assim. Com um cheiro bem, assim, potente nele. Que lembra muito o Good Girl, né? E automaticamente, já pensei em pegar o meu Florata Red. Que eu acho que combina demais. Eles têm um cheiro, assim, muito parecido, né? Eu falo que sempre que eu pego esse... Esse hidratante aqui, gente... Eu já imagino o Florata Red, o imenso. Que também tem um cheiro muito parecido. E como eu queria usar à noite, né? Um cheirinho um pouquinho mais forte. Mas que não fosse tão forte, sim, né? Que não fosse me incomodar. Porque estava frio, mas nem tanto, sabe? Então, eu peguei o Florata Red pra usar. Porque ele é bem potente. Junto com o ameixa e flor de baunilha. Que dá muito certo. Combina demais esses dois. Também usei, gente... Essa semana... O meu limão e patchouli. Que é um hidratante que eu sou apaixonada. Eu gosto muito desse hidratante. É um hidratante, gente... Bem fresquinho, tá? Ele tem um cheirinho de limão muito gostoso. Ele fixa bem também, tá, gente? Só que não chega a fixar assim o dia todo. Mas é um cheirinho bem confortável. Bem gostoso. É um hidratante, gente, que eu tenho o backup dele. Tá? Eu não fico sem ele. Eu já vi alguns boatos falando que ia ser descontinuado. Mas... É... Já faz tempo já, né? Ele continua ali firme e forte na linha. Então, eu acredito que deve ter sido apenas boatos mesmo, né? E eu combinei ele com o Aqua Fresca. Também tem resenha dele no canal. É um cheirinho, assim, bem gostoso. Bem cítrico. E eu sinto o cheirinho de limão aqui também. Pra utilizar nesses dias quentes, gente... É a perfeição. Fica muito gostoso, tá? Fixa demais. Projeta demais. E assim, gente, tem que tomar cuidado com esse perfume. Porque se usar muito as borrifadas, gente... Sério. Acaba incomodando, tá? A primeira vez... Eu usei ele, acho que umas três vezes essa semana. E eu exagerei a primeira vez que eu usei essa semana ele. Meu Deus do céu, passei muito, sabe? E eu esqueci que ele era tão forte, assim. E acabei passando bastante. E, gente... Me incomodou demais, tá? É um perfume, assim... Tem que usar poucas borrifadas. Depois, nos outros dias da semana, passei um pouco menos. Né? E deu tudo certo. E com o limão e o patioli, gente, fica mais gostoso ainda. Porque o limão e o patioli, assim, tem um ladinho assabonetado, sabe? E que combina muito. Deixa esse perfume ainda mais gostoso do que ele já é. Utilizei também... O meu, ele até tem de orgulho. Que é outro também, né, gente? Que já está indo embora. Olha o tanto que ele desceu. Né? Da semana passada pra agora. É um que eu estou tentando acabar com ele aí, né? A secar. Porque a validade dele está um pouco próxima. Né? E pouco próxima, sim. Vai vencer em abril, né? Só que eu tenho bastante hidratante. Então, eu não gosto de deixar muito próxima a validade, sabe? Então, eu falei... Vou secar ele logo. Tenho alguns cheirinhos parecidos com ele também. Então... Mas é um cheirinho que eu gosto muito, tá, gente? É um cheirinho bem fresquinho. Tem um cheirinho, assim, de laranja. Então, pra utilizar nesse calor, está sendo, assim, maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso mesmo. Tô até com um pouquinho de peninha de acabar com ele. Porque é um cheirinho muito gostoso. E eu combinei ele. Com o meu frutas tropicais da linha Águas da Natura. Que tem um cheirinho, assim, também, de laranjinha. Ele lembra muito, gente, aquelas laranjinhas pequenininhas pra doce. Sabe? Eu não sei se vocês conhecem, mas uma vez eu morei um tempo no sítio. E tinha aquelas laranjinhas bem pequenininhas, assim, de fazer doce. E tinha esse mesmo cheirinho, tá, gente? Aqui fala que é frutas tropicais. Tem aqui o coco, o maracujá, o abacaxi. Não sei se é abacaxi isso aqui. Tá parecendo abacaxi. Mas, assim, gente, eu sinto o cheiro de laranja, tá? Aquela laranjinha pequenininha lá. E fica muito gostoso com orgulho, tá? É, fica bem, assim, docinho. Porque ele é docinho, tá? O hidratante não é muito docinho, não. Mas fica muito gostoso. Muito refrescante. Eu acho que vale, assim, muito, muito a pena. Tá? Nesses dias quentes. E, por último, gente, que eu estou usando pra secar também, o meu hidratante de maracujá. Já tem o backup dele, tá, gente? É um hidratante assim que eu não fico sem. É um hidratante que sempre que acaba, eu corro lá pra comprar outro. Estou usando muito pra dormir ele, tá? Nos últimos dias. Porque eu sou dessas, gente, que não fico sem hidratante, tá? Pode estar o calor que tiver. Eu tenho que passar o meu hidratante pra dormir também. Eu tenho que passar o meu hidratante. Parece que não tá bom se eu não passar, sabe? Vocês são assim também? Gente, me dá um toque, um negócio. Eu já me acostumei tanto em usar hidratante. Às vezes eu não preciso nem passar perfume, gente. Mas o hidratante não pode faltar, tá? Às vezes, alguns dias na semana eu utilizei somente o hidratante, tá? E, assim, já desceu muito. Olha o tanto que ele desceu. Ele também é um que vai vencer em março. Então, assim, além de estar um calorão, né? Eu estou amando utilizar ele nesses dias mais quentes pra dormir. E também ele tá com a validade um pouco próxima. Já tem o backup dele. Então, eu vou colocar ele pra secar também. E eu utilizei ele junto com o Body Splash mesmo, tá? Algumas vezes. Como eu falei pra vocês, eu utilizei muito ele sozinho pra dormir. Mas eu utilizei também com o Maracujá, o Ecos, né? O Frescor, algumas vezes. E que fica, assim, perfeito. E esse, gente, foram os meus usadinhos da semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Comentem aqui embaixo. Falem pra mim o que vocês utilizaram essa semana, que eu vou adorar saber. O que vocês acharam aí das combinações dessa semana também. Eu vou amar saber. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.